Deixou saudade E me deu uma vontade de te ver O tempo passa e eu não consigo te esquecer E me pergunto como eu pude me envolver Eu não sabia, me envolvi e me entreguei a esse romance Mas você me enganou, foi só um lance E hoje eu choro com saudade de você E hoje eu choro, o meu coração tá magoado Choro, preciso estar ao teu lado Choro, conta que eu não vivo sem você Me entreguei de corpo e almas pra você Te dei o meu amor, mas você nem quis saber Agora estou pagando preço, portanto te amar E ter você de volta eu tô cansado de esperar Deixou saudade E me deu uma vontade de te ver O tempo passa e eu não consigo te esquecer E me pergunto como eu pude me envolver Eu não sabia, me envolvi e me entreguei a esse romance Mas você me enganou, foi só um lance E hoje eu choro com saudade de você Eu não sabia, me envolver Legenda Adriana Zanotto